Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Merry Christmas everyone, welcome to the Lights of Christmas TLC Board Feet. Lights of Christmas. More lights. Wow! So beautiful! Bonso! Hi! 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Por que é o que é o que é o que é o que é? Por que é o que é? Por que é o que é o que é? Por que é o que é o que é? Por que é o que é? Por que é o que é? Por que é o que é o que é? Por 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 que é? O cuento de Pascô 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 Obrigado.